Bem-vindos a este vídeo informativo sobre o lúpus, uma doença autoimune que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje, vamos explorar as novas terapias e pesquisas em andamento que oferecem esperança e prometem melhorar a qualidade de vida daqueles que convivem com essa condição desafiadora. Vamos mergulhar nas mais recentes descobertas e terapias inovadoras que estão transformando o cenário do tratamento do lúpus. Novas terapias Terapias-alvo Uma das áreas mais empolgantes no tratamento do lúpus é o desenvolvimento de terapias direcionadas. Essas terapias são projetadas para atacar especificamente os mecanismos do sistema imunológico que causam danos aos tecidos do corpo. Alguns medicamentos-alvo já estão em fase de teste e mostraram promissoras reduções nos sintomas e nas crises de lúpus. Imunoterapia A imunoterapia é uma abordagem promissora que utiliza o sistema imunológico do paciente para combater a doença. Isso pode envolver a modificação das células imunológicas do paciente em laboratório e sua reintrodução no corpo, treinando-as para não atacarem os próprios tecidos. Terapias anti-inflamatórias Uma série de novos medicamentos anti-inflamatórios está sendo desenvolvida para controlar os sintomas do lúpus, como dor nas articulações e inflamação cutânea. Essas terapias têm o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Pesquisa em andamento Genética e lúpus Estudos genéticos estão fornecendo informações valiosas sobre as raízes genéticas do lúpus, o que pode ajudar na identificação de marcadores de risco e no desenvolvimento de terapias personalizadas. Microbioma Pesquisas recentes também estão investigando a relação entre o microbioma intestinal e o lúpus. Compreender como as bactérias intestinais afetam a doença pode levar a novos tratamentos baseados na modificação do microbioma. Inteligência artificial O uso da inteligência artificial está revolucionando a pesquisa médica. Algoritmos avançados estão sendo usados para analisar grandes conjuntos de dados e identificar padrões complexos no lúpus, o que pode levar a diagnósticos mais precisos e estratégias de tratamento mais eficazes. À medida que a pesquisa continua a avançar, a esperança aumenta para aqueles que vivem com lúpus. Novas terapias e abordagens estão surgindo, oferecendo promessas de uma vida mais saudável e menos afetada pela doença. É importante lembrar que a jornada da pesquisa médica é constante, e os resultados podem levar tempo para se traduzirem em tratamentos acessíveis a todos. Se você ou alguém que você conhece está lidando com o lúpus, é essencial manter-se atualizado sobre as últimas descobertas e discutir opções de tratamento com um profissional de saúde. Com esperança e perseverança, estamos no caminho certo para melhorar a vida das pessoas afetadas pelo lúpus. Obrigado por assistir e se manter informado sobre esse importante tópico médico. Obrigado. 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 Obrigado.